Eu já lavei o meu carro, tenho um lençom Já tá tudo preparado, vem pro reggae a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você